hoje eu vou mostrar a vocês aqui, hoje eu tô com bastante louça para lavar, porque, gente, eu, como eu falei para vocês, eu não tô botando panela na geladeira, então tem bastante vasilha ali, ó, que eu desocupei as vasilhas de dentro da geladeira, aí eu vou arear essas panelas aqui também, tirei para arear, tá, não tá suja, gente, mas vou dar uma areada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Meus amores, deixa eu mostrar a vocês aí, pisei no prego, gente, ó, pisei no prego, tá até inchado meu pé aqui, sabe, aí para me andar eu tô mancando demais, gente, até queria mostrar uma faxina aí para vocês aí, mas pisei no prego e amanhã eu vou lá no posto de saúde para me tomar injeção, tá. Olha, deixa eu ver se dá para mostrar a vocês, ó, pode levantar assim, gente, ele dói muito, 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 esses dois dedão aqui, ó, tá doendo demais, gente, olha. Olha, não sei se vai dar para vocês verem. Meus amores, eu vou temperar meu franguinho aqui, tá. Ó, vou temperar com esse tempero aqui e vou temperar com vinagre, tá. Então, bora lá. Olha, eu já tô aqui, ó, com a minha bandeja aqui, eu vou botar óleo para me assar o frango aqui. Então, bora lá. Aí, eu vou levar o forno e depois volto com vocês aí, mostrando aí. Salsinha aqui que eu bati no liquidificador, tá, gente, eu sempre deixo na geladeira. Eu refoguei bastante, agora eu vou botar um copo de água aqui. A nossa sobremesa, gente, eu vou fazer uma gelatina, tá, gente, uma gelatina. Mas aqui nós, o que nós vem ensinando, tá, gente, eu já botei água aqui, tá, água fria, 250 de água fria. Aí, eu vou botar o pozinho aqui, ó, da gelatina. Aí, eu vou deixar ferver aqui no fogo, no fogo lá, tá. E aí, quando estiver fervendo, aí eu boto a água gelada, aí boto 250 ml de água também. Meu amor, eu vou botar a minha gelatina aqui, tá. Como eu estou com um pouquinho de pressa, né, eu sempre gosto de fazer de um dia para o outro, mas eu não fiz. Aí, eu vou botar aqui, ó, nessa vasilha aqui, ó, em um verdinho, né, acho lindo, nessa vasilha. Meus amores, como eu estou com pressa, eu vou botar aqui no meu congelador aqui, mas, uma dica aí, mas vocês ficam observando, tá, gente, para não congelar, tá. Então, bora lá, eu vou botar aqui e depois mostro para vocês aí, quando estiver firme aqui. A minha gelatina já está pronta aqui, ó, tá vendo. Minha gelatina já está pronta aqui, tá. Vou botar a maionese aqui bem rapidinho, tá, gente. Então, bora lá, vou botar a maionese aqui, tá. E vou botar o vinagre, né, gente. A maionese tem que ter o vinagre, né. E o azeite, gente, vou pegar aqui. Amor, aqui, ó, já está pronta a minha maionese aqui, tá. É uma opção aí para vocês, gente. Essa opção aqui é para vocês verem a dos pais que estão chegando aí, tá. É uma comidinha simples e dá para vocês fazerem na casa de vocês. É uma homenagem, tá. Dia dos pais já antecipado aí, tá, gente. Esse vídeo aí vai ser, tá. Ó. E vocês podem botar bastante cenoura, chuchu, tá. Mas aqui em casa eu boto mais batata, tá. E cenoura eu só botei uma só. Meu amor, deixa eu mostrar vocês aí. Olha o que eu fiz, gente. Queijo minas, tá. Queijo minas, olha. Olha que delícia, né. Muito bom. Eu botei, fiz o queijo minas e botei nesses potinhos, sabe. Esses potinhos assim, ó. Que dá para vocês comprar na loja da... As lojas que vendem produtos descartados, então. E como aqui estava cheio de banana, gente. Não tinha muitas bananas. Aí eu coloquei também nesse potezinho assim, ó. E congelo, tá. Eu boto... Vou fechar, tá, gente. Eu só abri para mostrar para vocês aí. Aí olha que delícia, gente, ó. Doce de banana. E também uma dica aí para vocês que querem vender aí, gente. Dá para vocês venderem muito, tá. Uma dica aí para vocês aí. Vender um queijinho, ó. Um pote, ó. Quem não gosta de um queijo minas, né. E aqui, ó. Eu botei no congelador, tá, gente. Por isso que está afim. Aí eu botei lá no congelador, tá. Aí é uma opção aí também para vocês vender também, né. Ganhar um de vizinho, né. Olha que lindo isso. Nosso canal tem ensinando como fazer queijo minas, tá. E o doce de banana também. Eu não mostrei porque também aqui tem, tá. Se vocês... É... Dá uma olhadinha. Tem doce de banana também. Como que eu faço. E o queijo também. Olha. Delícia. A maionese aqui, ó. Também fiz, tá. Olha que delícia, gente. Ó. A maionese, tá. A maionese eu botei mais batata, tá, gente. E uma cenoura só, tá. Que os pessoal gostam aqui mais. Vou mostrar a vocês aqui o franguinho. Como que ficou. Olha que delícia, ó. Olha isso, gente. Olha que delícia. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Meu arrozinho, tá. Um feijãozinho. E uma farofinha aqui. Que meu esposo que fez a farofa, tá. E quero agradecer a vocês aí, tá. Quero agradecer que vocês têm sempre deixado o like de vocês, tá. Que Jesus abençoe esse domingo abençoado pra vocês aí. É uma opção também pra vocês no dia dos pais também. Vocês fazerem um arrozinho simples, né, gente. O que importa é a gente passar com a nossa família aí, né. Eu fiz um arrozinho, tá. Espera aí. Fiz um arrozinho. Um feijãozinho aqui, tá. Um feijãozinho. E essa farofinha aqui, tá. Nosso almoço de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado, tá. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no Lares de vocês. Até o próximo vídeo, gente. Eu vou almoçar. Olha que delícia.